O ano de dois mil e vinte está indo embora e deixa marcas de dor, tristeza e lágrimas na vida de familiares que perderam parentes para a covid-dezenove. Estamos a caminho de duzentos mil óbitos em todo o Brasil, uma verdadeira tragédia. Quem passou dias internado e sobreviveu à doença, agradece a Deus pela vida e a boa acolhida pelos profissionais de saúde das áreas pública e privada. Hoje no Jornal Alerta Geral, a gente conversa com o médico e professor do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará, Henrique César, sobre a pandemia da covid-dezenove neste ano e quais cenários teremos da doença em dois mil e vinte e um. Doutor Henrique César, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. A primeira pergunta que eu faço é como foi o cotidiano dos profissionais de saúde que estiveram na linha e estão ainda na linha de frente do atendimento às pessoas que foram infectadas pela covid-dezenove. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto. Primeiro eu pedi desculpa pela minha ausência eh aos comentários aqui no Alerta Geral durante esse ano de dois mil e vinte e e já essa ausência talvez responda a sua pergunta eh exatamente esse enfrentamento nos obrigou quanto profissionais de saúde a uma dedicação eh mais intensa a principalmente eu que trabalho na área de gestão a esse enfrentamento eh então eh talvez esse seja o grande legado as 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 premissas de enfrentamento de gestão de processos em toda a área que é pública que é privada precisaram ser otimizadas eh pra que a gente conseguisse eh enfrentar essa guerra. O que que a pandemia do coronavírus deixou como lição ou como lições para os profissionais de saúde e para os gestores da saúde pública no Brasil? Eh a principal lição Luzenor é a despolitização que é absolutamente necessária quando se faz gestão de saúde. Ah o grande a grande falta de diálogo nas esferas municipais, estaduais e federais vítima dessa politização excessiva pra não dizer com perto até da palavra boboca eh levou a a grande maioria dos imensos erros que cometemos eh aqui no Brasil em relação a esse enfrentamento. Quando o doutor Henrique César falou pra você ouvinte internauta se justificando pela ausência aqui no Jornal Alerta Geral porque ao longo de dois mil e vinte ele deu uma grande contribuição no saúde em dia, nos comentários sobre saúde, sobre gestão e o Henrique pela dedicação que tem na área da saúde como profissional de saúde acabou se ausentando do programa mas como ele já justificou também pra nós doutor Henrique César a compreensão sobre a necessidade que o fez se afastar nesses dias mas certamente o teremos aqui no Alerta Geral como colaborador, como comentarista da área de saúde. Também conosco conosco aqui nesta entrevista o jornalista Beto Almeida, Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luziano, bom dia aí o doutor Henrique. Doutor Henrique, o senhor fala que um dos problemas graves da da pandemia foi exatamente a politização, a forma como o assunto foi politizado e isso foi politizado, Luziano, tanto na questão do tratamento, na forma do tratamento, como a gente tá vendo agora na questão da vacina, que é exatamente a possibilidade da cura, do controle da pandemia. Eu pergunto pro senhor o seguinte, esta politização no caso da vacinação não vai piorar ou pelo menos dificultar ainda mais o cenário pra todos os brasileiros que esperam ter a chance da imunização? Perfeita pergunta, Beto. Eu acho que a politização quando se fala de gestão de saúde de uma maneira geral é um equívoco, né? Especificamente da vacina, eu que sou um liberal por essência, comportamental, econômico, quando se fala de vacinação ela não é um desejo do indivíduo como o o mandatário nacional tenta colocar, é na realidade uma obrigação civil, você tá protegendo o próximo quando você se vacina, né? Então, é essas pequenas tolices que tão gerando grandes problemas do ponto de vista político devem ser eh eh findadas pelos nossos gestores, pra gente se encaminhar pra uma solução da da dessa questão. Mas o senhor me pergunta pode continuar só porque eu quero aproveitar essa questão da politização, inclusive o governo, quando eu falo governo, o presidente Bolsonaro tem insistido reiterada vezes, por exemplo, de que ele diz que não concorda que a vacina tem que ser obrigatória, que o cidadão tem a opção de dizer que não quer se vacinar, mas vacina na atual circunstância em caso de uma pandemia, não é questão de saúde pública, o senhor qual é a sua opinião sobre isso? O senhor entende que deve ficar realmente a mercê de cada cidadão o entendimento deles se vacina ou não? Porque a partir do momento, eu entendo assim, Toninho, que a partir do momento em que uma epidemia põe em risco a vida da coletividade, ela não, ela deixa de ser uma opção do cidadão. Perfeita a sua colocação, Beto, é exatamente isso. Quando se fala de vacinação, ela é compulsória pelo fato de você proteger a comunidade. Esse eh essa questão de livre-arbítrio eh em relação a a proteções da comunidade, não existe, imagina você um soldado numa guerra, quando cê vai pra pra guerra, o cara tá pelo flanco direito, ele dizendo pro comandante dele, dizendo o seguinte, olha, eu não vou por esse flanco não, porque eu não quero, né? Então, não, não, nós estamos no enfrentamento a uma guerra, e isso posto, nós temos a obrigação civil de nos vacinar pra proteger, não só a nós, ao próximo, porque você vai criar um um imunidade de rebanho, você eh passa, esse vírus passa a não conviver, diminuindo uma série de situações que que podem agravar toda conjuntura de saúde eh pública. Agora doutor Henrique, nesses últimos dias de dois mil e vinte, surgiu outra preocupação, que é uma nova variação do coronavírus. A vacina que está chegando vai proteger quem for imunizado também dessa nova variação? A vacina já vem pronta para imunizar todas as pessoas que forem eh vacinadas com em relação a essas novas variações do vírus da covid-dezenove? Luzenon, é o coronavírus, né? Um vírus, na realidade, que foi descrito pela primeira vez em mil novecentos e trinta e sete. Então, existem milhares de eh situações de alteração genética dele. Só desse covid-dezenove eh são descritos pelo menos centenas de dessas variações. Então, o que foi descoberto na Inglaterra foi uma variação que parece ter aumentado a a chance de propagação do vírus. Eh quando se faz uma vacina, ela não é especificamente para uma um um lance lá só um um uma parte do vírus, né? Só um uma parte do vírus que você vai combater, ela combate na realidade várias partes deles, desde a parte de membrana, a outros receptores, então as vacinas que estão aí no mercado, muito provavelmente vão cobrir e cobrir muito bem eh sim a a a esse vírus mesmo com variação. Eu quero continuar Beto Almeida nesse mesmo contexto porque você já falou com na pergunta ao pra o professor Henrique César sobre esse novo cenário de dois mil e vinte e um e aqui nos bastidores do jornal Alerta Geral a gente também falava sobre o ano um da pandemia, o ano dois e o doutor Henrique César já antecipava o seguinte, olha, nós vamos ter o ano dois, o ano três e assim por diante. Isso significa o que doutor Henrique César? Que em dois mil e vinte e um teremos as mesmas preocupações de dois mil e vinte, em dois mil e vinte e dois o vírus também vai continuar circulando, ou seja, a população mundial precisa estar preparada para conviver com esse vírus por tempo indeterminado? Eu acho que esse é o grande termo, Luziano, é aprender a conviver com vírus que repito, existe na no mundo ou afeta humanos há muitíssimo tempo, o que aconteceu eh com essa nova cepa foi um aumento do número de indivíduos infectados e o que é que nós vamos conviver com eh com situação de vivenciar esse vírus anualmente, principalmente, e aí vem o grande alerta aos aos gestores de saúde pública, agora que nós vamos enfrentar em dezembro uma sazonalidade, então devemos ter aumento de viroses de uma maneira geral e o coronavírus vai ser certamente, se Deus quiser, em vinte e um, vinte e dois, vinte e três e aí por diante, mais uma dessas viroses e que nós eh conseguiremos enfrentá-la da melhor forma possível. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o médico ortopedista e professor do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará, Henrique César, daqui a pouco a gente volta no Alerta Geral pra abordar outros pontos sobre a covid-dezenove e também sobre a gestão dos recursos públicos na área de saúde, porque a partir de janeiro teremos novos gestores dos municípios e aí entra essa preocupação da população sobre o bom funcionamento da rede pública de saúde, daqui a pouco. O Ceará inteiro, ligado através da informação, Alerta Geral. Estamos de volta no Jornal Alerta Geral nesta entrevista com o médico ortopedista e professor da Universidade Federal do Ceará, Henrique César. Doutor Henrique César, o Beto Almeida já está ansioso pra fazer nova pergunta, eu também tenho outros questionamentos, mas vou dar prioridade aqui pela a pela idade ao jornalista Beto Almeida. Gostei dessa, viu Henrique? Vamos encarar isso como uma piada de final de ano, né? Mas olha, doutor Henrique, uma coisa, se o cenário já é ruim, poderia ficar pior? Fica, na minha opinião, com a fake news, com as chamadas redes sociais, por exemplo, disseminando informações contrárias à vacinação, por exemplo, pra covid. O senhor como profissional de saúde, como é que o senhor vê e qual é o conselho que o senhor dá hoje pra os cearenses que, infelizmente, se informam de forma deturpada com informações de que vacinar contra a covid é um risco? Eh Beto, excelente a sua colocação em relação à questão da fake news. Eu acho que no mundo moderno acaba sendo eh bem complicada a gestão dessas informações falsas com pouca robustez. Mas ela parte do princípio de você ter uma autoridade sanitária que seja crível e eu acho que essa que é a grande questão, isso que tá faltando, a nossa autoridade sanitária em todas as esferas nacional, estadual e municipal, ser crível, pra ela sim ser o o grande comandante, a grande fonte de de informações, não eh permear essa situação da fake news. Quando cê tem o próprio, novamente, o presidente da república falando que não vai se vacinar por algum motivo, eh você passa a não ter credibilidade na sua autoridade sanitária, o que obviamente fomenta a situação das notícias falsas. Doutor Henrique, eu fiz uma pergunta no bloco anterior e você atenciosamente nos respondeu sobre a gestão dos recursos públicos e sobre as lições que a pandemia está deixando. Agora também, outra outra pergunta nessa mesma área em relação à gestão dos recursos públicos. Uma das lições que a pandemia deixou para os brasileiros, para quem lida no serviço público é que sempre existem recursos e neste ano de dois mil e vinte nós tiramos, tivemos verbas até além do que os próprios governantes, prefeitos e governadores esperavam para administrar a saúde. Sobrou verba, a verba foi suficiente, os recursos foram suficientes para atender a toda demanda de atendimento na rede pública, doutor Henrique? Luziano, óbvio que não, né? Não houve uma boa gestão dos recursos públicos, até porque além da situação ser uma situação de guerra e o orçamento colocado, forçamento de guerra, tanto que nós vamos, a nossa geração vai ser responsável por esse desequilíbrio fiscal e vamos conviver com isso aí nos próximos anos, você não tem uma boa gestão quando você não tem organização do trabalho, né? Por exemplo, aqui mesmo no estado do Ceará você teve o governo do estado ou a gestão de saúde pública do estado agindo de uma forma em relação à assistência, a gestão do município agindo de outra forma em relação à assistência. Então isso, obviamente, os recursos públicos já parcos já vão se esvaindo eh eh daí. Nós já temos ou já tínhamos uma questão de atendimento ou possibilidade de atendimento limitado. Em cima disso, uma pandemia que força essa situação de 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 internamento, eu acho que eh o que essa pandemia podia ter levado, que até no no estado até aconteceu isso com esse o novo hospital Leonardo da Vinci que vai acabar ficando como como um legado, vamos dizer assim. Eh mas essa pandemia pode ter levado a mais, né? A gente melhorar a assistência pública e na realidade isso não aconteceu. E dá pra acreditar que com esse novo ciclo de poder nos municípios brasileiros, nós teremos gestores mais comprometidos com essa área da saúde, claro que a maior fatia das verbas para os municípios vem do governo do governo federal e outra parte do governo do estado. Eh Luzenon, eu infelizmente não sou muito eh crente que há a vai haver uma mudança do ponto de vista de eh foco em gestão, foco em situação técnica quando se fala em saúde. Na realidade o que a gente vê é muito pelo contrário, cada vez mais como cometei a a início, uma politização dessa questão eh sem a preocupação no que a gente do enfrentamento que nós vamos ter agora, janeiro, fevereiro, repito, sazonalidade das viroses e não tá sendo discutido isso, tá sendo discutido o sexo dos anjos, né? De outra em em outros cenários, né? Então não sou eh eh crente que vai existir essa mudança, tomara que esteja errado e que no final de vinte e um eh chegue aqui pra comentar vocês e admitindo o meu erro e que a a a gestão de saúde no no Brasil de uma maneira geral melhore do ponto de vista técnico. Jornalista Beto Almeida, me permita só outra pergunta aqui pra o professor e médico Henrique César, porque quando ele fala sobre gestões, sobre essa demanda que vem por aí, principalmente com essas ações que precisam ser feitas pra outros problemas de saúde, a em um dos seus comentários aqui no Jornal Alerta Geral, você falava sobre os mutirões anunciados em dois mil e dezenove, dois mil e vinte pelo governo do estado. Hoje, nós temos uma demanda reprimida de atendimento na rede pública de saúde com muitos pacientes com problema de saúde que deixaram de fazer consultas e também cirurgias em função da pandemia pandemia do da covid-dezenove. Em dois mil e vinte e um, professor Henrique, no primeiro trimestre, teremos também essa demanda aumentada, a rede de saúde vai estar preparada para receber esses pacientes ou os governos terão que fazer também mutirões para zerar filas, para diminuir o número de pacientes que precisam ser atendidos com consultas e cirurgias. Eh, Luziano, do ponto de vista de gestão, a realização de mutirões, eh, na realidade é colocar sujeira pra debaixo do tapete, você não tá resolvendo problemas, né? Você não tá provendo assistência técnica adequada pra esses pacientes, eu vou eh lançar a mão da área que eu atuo que é ortopedia. Ortopedia precisa ter atendimento ou formatação de atendimento contínuo, então eles não vão resolver eh eh a questão de uma de uma maneira geral. Sobre eh melhora do atendimento em em dois mil e vinte e um, também não sou crente que isso vai acontecer, na realidade a gente tem um número que não sabemos ainda eh autoridade sanitária, eu acho que tem que vir a público pra falar eh isso daí, o número de pessoas que na realidade morreram ou morrerão ou terão problemas por conta do covid pela não assistência dada a esses indivíduos durante eh essa esse foco exclusivo eh de assistência ao covid. Então eh são números que são a meu ver tão eh problemáticos, tão assustadores quando o número de 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 morbo e mortalidade causado por essa doença. Se como professor universitário, como médico, se tivesse a oportunidade de dar uma sugestão ou sugestões ao governo do estado, ao secretário de saúde, doutor Cabeto, pra melhorar a gestão, as ações na área de saúde, quais seriam essas sugestões, doutor Henrique César? A primeira grande sugestão é despolitizar tecnicamente, eu sei que é difícil isso quando se fala de gestão pública, mas eh ter projetos de estado, não ter projetos políticos, nem de governo, né? Projetos políticos específicos. Tornar o bi com assistência de saúde, o o os amigos que lá de Aracati tem dificuldade de procurar um ortopedista, por exemplo, os amigos lá de eh Juazeiro também dificuldade de atendimentos especializados em algumas áreas, a gente tem uma realmente uma rede que funcione, porque profissional de saúde tem muito bom e muito capaz de de fazer realizar esse tipo de atendimento, mas o sistema não tá aí, não está funcionando. Jornalista Beto Almeida. Ah, por exemplo, a criação dos hospitais regionais, dessas policlínicas, o governo do estado, por exemplo, adquiriu recentemente um hospital, inclusive, da da rede privada lá em Crateus, está agora no início do ano que vem, doutor Henrique, pra inaugurar o hospital do 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 Baixo Jaguaribe, ali em Limoeiro do Norte, a criação dessas unidades descentralizadas e especializadas, não é uma forma eh diferenciada ou pelo menos mais profissionalizada da gestão eh no sentido de garantir, por exemplo, ou a ampliação desse atendimento sem que isso fique tão centralizado na capital eh e ao mesmo tempo dando espaço pra que os profissionais de saúde existentes em todo o estado consigam fazer esse trabalho e essa atuação? Beto, seria se existisse um um atendimento escalonado, que eu quero dizer que um atendimento escalonado no aí eu vou aproveitar e mandar um abraço aos meus amigos de Crateus lá que eu eu cheguei como estudante de medicina aí no OJK, né? Hospital Geral de Crateus do meu amigo, era na época do meu amigo Júnior Muriçó, um abraço pra ele que é ouvinte aqui do Alerta Geral também, mas então seria se fosse um atendimento efetivamente escalonado, ou seja, até determinado nível eh de patologia era você atendido no local, a partir daí você tinha uma uma cadeia, uma esteia de solução até a solução a nível último que seria nos hospitais de referência. Isso não pode acontecer como por exemplo, a minha fila específica no hospital universitário é de dois anos. Então, você não vai ter essa situação de esteia porque vai bater eh num 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 fim de sistema que não vai resolver, não vai entregar. Então você tem que resolver toda a cadeia e o que eu que na realidade eu vejo do ponto de vista prático, Beto, é esses locais de atendimento descentralizado, eles ele funcionam muito mais como cabide de situações políticas do que efetivamente uma solução, uma solução escalonada, organizada em una dentro do sistema de saúde do estado. O Zeno, ele quando ele fala na questão da politização, que a gente falou muito puxando e com olhar muito voltado pra questão da covid, mas a gente tem recentemente acompanhado e abordamos isso aqui durante esse ano dois mil e vinte com muita frequência no alerta geral, a questão dos consórcios regionais de saúde é um problema que até hoje não foi resolvido exatamente porque foi criado pra fazer uma gestão descentralizada, mas acabou sendo instrumentalizado e politizado ao extremo a ponto de que hoje nós temos um impasse em torno da gestão desses consórcios. Perfeito, Beto, exatamente o exemplo do consórcio é perfeito nisso aí, né? Eh eh cheguei, chegamos a comentar isso em em alguns cenários, como eh essa situação de centralização virando um instrumento de situação política muito mais do que uma solução de gestão de saúde. Em tese, uma coisa ok, mas que não funciona. Professor Henrique César, médico do curso, professor do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará, falamos sobre essa demanda reprimida que temos aí de pacientes e mais pacientes no interior e na grande fortaleza, a espera de uma consulta, a espera de uma cirurgia, pelas informações que você tem dos bastidores da saúde no Ceará, qual é a realidade mais preocupante do ponto de vista de doença para quem está hoje precisando, querendo fazer uma cirurgia e está na fila à espera do chamado da do SUS, do Sistema Único de Saúde. Duziano, a maior preocupação é capacidade instalada, temos uma baixa capacidade instalada por uma grande demanda pra os poucos locais de capacidade de funcionamento ou de de realização desses desses procedimentos. Ah, é preciso uma política, repito, de Estado, para que se aumente efetivamente essa capacidade aqui no Estado do Ceará, a gente possa entregar eh eh essas melhores eh melhor assistência de saúde à nossa população. Em uma das áreas do atendimento médico, por exemplo, a sua área de atuação que é a ortopedia, nós temos no Ceará muitos casos para serem resolvidos, uma fila grande, média ou pequena de pacientes que precisam de cirurgias? A fila do Ceará é enorme, eh são milhares de pessoas que esperam cirurgia, os ambulatórios setorizados, tô dando um texto muito específico do meu ambulatório, uma fila de dois anos, em média, se a gente tivesse conseguindo operar todas as semanas o a as nossas demandas eh naturais, mas às vezes não conseguimos por falta de material, por falta de insumo, por falta de vaga. Uma fila de dois anos significa o que em termos de números, professor Henrique? Em torno mais ou menos, só a minha fila, em torno de mil pessoas esperando. Aqui em Fortaleza? Aqui no estado do Ceará. No estado do Ceará. E essa fila vai ser reduzida a partir de quando, quando? Eh essa é uma pergunta de prova. De prova, de prova. É uma pergunta de prova. Ele gaguejou. Gaguejou aí, Luziano, porque volto à questão da politização. Eh a gente precisa criar um programa eh novamente dizendo de estado pra solução desses graves problemas de saúde. Os recursos são finitos, né? Então a gente precisa administrá-los da melhor forma possível eh e alocá-los da melhor forma, da melhor situação possível onde é tecnicamente as pessoas são capazes de resolver a situação. Nós estamos conversando no jornal Alerta Geral com o médico e professor do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará, Henrique César, sobre esses assuntos da área de saúde que mexem com o cotidiano da população do Ceará, principalmente nessa fase da pandemia que estamos enfrentando. Jornalista Beto Almeida. Luziano, eh o a gente falou muito aqui da questão da descentralização e de principalmente você perguntou pro doutor Henrique sobre a expectativa dele em relação a capacidade de gestão dos futuros prefeitos que assume já a partir do primeiro de janeiro com relação por exemplo a pandemia. Mas eu pergunto criar expectativa em cima dos prefeitos. Nós não estamos invertendo a coisa como ela deveria funcionar? Eu quero dizer o seguinte doutor Henrique, isso não é uma prova exatamente de que tá faltando uma centralização nas ações a partir do governo federal? Porque olha só, se o governo federal tivesse assumido pra si, tomado pra si essa esse controle de tomar todas as decisões em coordenação com estados e municípios, os prefeitos precisariam estar hoje feito literalmente baratas, tontas, preocupadas em adquirir vacinas, essa essa cobrança, vamos dizer assim, ou essa expectativa gerada em cima dos prefeitos, não tá errada? Não deveria ser algo que poderia já ter centralizado no governo federal numa coordenação, aí sim, entrando estados e municípios? Eh Beto, eu acho que nessa pandemia, todas as as fatias do do poder público erraram, né? Do do ponto de vista de 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 gestão. Municípios, estado, mas certamente se eu fosse alencar a a a principal ou a que não tomou pra si a capacidade de comando ou até porque tem uma capacidade técnica superior em relação aos pequenos municípios, é óbvio que o governo federal consegue dar mais situações técnicas, opções técnicas aos pequenos municípios, então certamente o governo federal foi que eh de quem mais a gente não viu atitudes e não vem vendo atitudes eh tecnicamente adequadas pra esse enfrentamento. Nós estamos no Jornal Alerta Geral aqui com o Henrique César, médico ortopedista, nesta entrevista dentro da linha do Jornal Alerta Geral de prestar serviço e levar você ouvinte, internauta, informação precisa e com segurança. Professor Henrique César, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, queremos tê-lo em dois mil e vinte e um nos comentários, nas contribuições do conteúdo da boa informação, quando eu falo boa informação, é a informação verdadeira e segura para as pessoas agirem com base nessa notícia que recebe pelo rádio, que é um veículo de credibilidade e que tem compromisso com a verdade da informação. A você, professor Henrique, os nossos agradecimentos pela presença no Jornal Alerta Geral, desejar um ano de dois mil e vinte e um com saúde, paz e principalmente com boas notícias. Menos eu não agradecer a todos aqui que fazem o Alerta Geral, pedir novamente minhas desculpas pela ausência no no em vinte, mais em vinte e um, volto com com tudo, com muita disposição aqui pra poder contribuir com toda a população do estado do Ceará, com vocês aqui que fazem esse jornalismo de altíssimo nível do Alerta Geral, desejando a todos um grande eh dois mil e vinte e um cheio de paz, cheio de saúde.